Cara, eu nunca fiz isso aqui no Caio Pinho, então eu queria o seguinte, eu assinei uma gravadora inglesa que chama Astra Nova Records e eu queria fazer uma música que eu fiz pra eles, pensando num disco aí que vai sair em 2010 e eu vou trazê-la um pouquinho antes aqui, pra não ficar também uma história de horror, né? Mas é o seguinte, ainda falando de filmes de horror, que a deixa, eu tava vendo um filme desses de vampiro, né? Um trilhão de filmes de vampiro, e aí eu fiquei pensando, pô, se os caras realmente, se tem algum cara que pode ser sábio na vida, é o vampiro, né? Imagina, cara, fazer cagada e não morrer durante mil anos, bicho. Você tem coisa pra falar, né? Então eu pensei nessa música, o que um sábio vampiro teria pra dizer? Eu vou traduzir ela livremente, antes de começar a cantar, pra não ficar também uma coisa muito perdida. Você sabia que eu tô por aí há mais ou menos 700 anos? Você sabia que sua dor e sua glória são feitas pra te livrar? Você sabia? O vampiro sabia? Você sabia que todas as pessoas do mundo são feitas do mesmo ouro? Você sabia que todos os políticos deveriam pelo menos aprender uma leis daquela música imédia? O vampiro sabia? Você sabia que limonada pela manhã é bom pra te manter acordado? Você sabia que o assunto da vida das outras pessoas nunca deveria chegar à porta da tua casa? Os vampiros sabiam. Você sabia que família são todas as pessoas que você conhece desde a primeira série? Você sabia como colocar as suas tristezas nessa limonada que eu comentei na segunda página? Os vampiros sabiam. Os vampiros sabiam. Don't you know? Don't you know? Well, the vampire knows. Don't you know? That all the people in the world are made of the same old gold? Don't you know? That politicians should try at least to learn that imagined song? Don't you know? Don't you know? Well, the vampire knows. During seven straightful moons, or maybe more, you would turn off television and keep no scores of the good and the bad. Let life take it anywhere. Don't you know? That lemonade in the morning actually helps keep your weight. Don't you know? Don't you know? That other people's lives should never reach our front gate. Don't you know? Don't you know? Well, the vampire knows. Don't you know? That family is basically everybody who meets you since the first grade. Don't you know? Don't you know? How to put your sorrows in a limonade? I talked about on the second page. Don't you know? Don't you know? Don't you know? Don't you know? Ou talvez mais Você vai turnar na televisão E não vai manter os números Do bom e do ruim Let life take it anywhere Don't you know? Don't you know? Well, this vampire knows Valeu galera, meu nome é Rory Jardim, bacana!